Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre impactos ambientais climáticos e quais são eles? A poluição do ar, o efeito estufa, o aquecimento global e a destruição da camada de ozônio. Meu nome é Silvester, eu sou professor de geografia e vou passar para vocês esse conteúdo aí dessa linda ciência que é a geografia. Vamos tratar então desses impactos ambientais climáticos. Bom, se é um impacto ambiental, obviamente ele está criando então algo que sai dessa relação de normalidade. E obviamente por ser um impacto ambiental climático, então ele tem a ver com o clima. O clima, obviamente nós conhecemos que é o estudo do tempo atmosférico, em que ele leva em consideração características, padrões de temperatura, umidade e pressão em um determinado ponto do espaço geográfico. Agora, quando acontece esse impacto ambiental é porque algo na verdade acabou saindo dessa condição de normalidade. Vamos entender então quais são esses principais impactos ambientais climáticos? A começar pela poluição do ar. A gente precisa entender que poluição do ar, de certa forma, é natural. O ar é poluído porque ele acaba tendo aí uma modificação das suas características de cor, cheiro, tonalidade. Mas ele pode ser aumentado devido às atividades humanas recentes. Se a gente levar em consideração, em áreas, por exemplo, desérticas, pode acontecer um aumento da poluição devido ao ar estar mais seco e consequentemente acumular devido às massas de ar. Agora, também em áreas onde temos produção pecuária, uma grande quantidade de bovinos, de equinos, de ovinos, o metano que os animais acabam liberando das suas fezes, dos gases que acabam produzindo no seu interior, pode gerar sim um aumento aí dessa poluição através do metano. Ainda em áreas rurais, nós podemos ter as queimadas, as queimadas, seja florestal, seja em áreas de produção, de cultivo, podem gerar também um aumento desses níveis de poluentes na atmosfera. Assim como a própria atividade vulcânica, como eu falei para você, também a poluição de ar pode acontecer por meios naturais. Agora, como eu falei também, ela vai ser mais exagerada, mais elevada nessas áreas onde a humanidade está mais próxima, mais perto, onde pode gerar maior problema. A atividade industrial, por exemplo, em áreas onde nós temos uma concentração industrial, a tendência de ter uma maior quantidade de poluentes, de elementos mais sólidos na atmosfera, vai ser cada vez maior. Enquanto também que veículos automotores, caminhões, automóveis, motos, em áreas urbanas principalmente, podem concentrar cada vez mais os poluentes, gerando aí cada vez mais pobres os níveis de ar respirável, vamos dizer assim, nas áreas urbanas. Dessa maneira então, nós temos a poluição do ar como um dos principais impactos ambientais de característica climática. Agora, deixando de lado a poluição de ar, mas na verdade a gente não vai deixar ela de lado, porque a gente vai tratar nos outros também, porque é um vetor muito forte dos outros impactos. Vamos entender agora o efeito estufa. Como eu falei da poluição do ar, o efeito estufa também é um efeito natural. Sim, ele é um efeito natural e é muito importante, inclusive, para a manutenção da vida no planeta. O efeito estufa seria algo como você ter um carro ao meio dia de um dia de sol, em que a luz vai entrar nele, mas o calor que vai produzir no interior não vai conseguir sair. Dessa maneira, o ar que está dentro do automóvel vai ficar muito mais quente, pois vai fazer esse chamado efeito estufa. A luz vai entrar, vai aquecer o interior, mas o calor não consegue se dissipar. Isso acontece no planeta. Só que ele acontece de maneira natural, de forma a guardar e manter a vida na Terra. Se não fosse o efeito estufa de maneira natural, a Terra teria em média 50 graus. Negativos. Sim, negativos. Então, esse efeito estufa natural, ele seria como aquele lençol que você dorme na época do verão, simplesmente para manter aí um conforto, um calorzinho ao longo da noite. Agora, quando acontecem as atividades humanas, as queimadas, o uso de poluentes, uma quantidade maior, vamos dizer assim, de elementos carbônicos, na atividade industrial, na utilização dos transportes, na queima de combustíveis fósseis, ou até mesmo na queima florestal, imagine que ao invés daquele lençolzinho que você está dormindo no verão, você durma com três edredons. Você não vai conseguir dormir, porque vai ficar insuportável o calor, você vai se sentir desconfortável. Assim, dessa maneira, nós vamos ter então esse efeito estufa. A espessura natural dessa camada de carbono na atmosfera vai ser alargada, vai ser cada vez maior. E por ser cada vez maior, a luz do sol vai entrar e o calor vai ficar cada vez mais retido. Então, em condições locais, isso pode gerar um aumento de temperatura que varia muito ao longo do dia. Agora, se o efeito estufa é um efeito de retenção de calor em níveis locais, o aquecimento global, ele tem o mesmo efeito estufa, só que em escala planetária. Essa escala planetária, então, vai gerar um aumento médio da temperatura global. E esse aumento médio de temperatura global pode causar impactos gigantescos e irreversíveis ao longo de todo o espaço geográfico. Percebam, quando nós temos, então, um aumento de 2, 3 graus na região do polo, por exemplo, ele pode causar o derretimento de calotas polares. Causando o derretimento de calotas polares pode alterar, por exemplo, a dinâmica da circulação das correntes marítimas, gerando chuva onde antes não tinha, gerando seca onde antes também não tinha, podendo aí causar problemas nessa dinâmica. Além disso, com o derretimento das calotas polares, pode-se aumentar o nível dos oceanos, gerando inundações em áreas litorâneas e em ilhas, por exemplo, no Pacífico, que temos baixa altitude, pode causar inundação da ilha por completa, causando o que nós chamamos hoje de refugiados ambientais. Diversos povos que estão saindo das suas ilhas nativas no meio do Oceano Pacífico indo para áreas como Austrália, como Japão, como Havaí, Estados Unidos, na tentativa de fugir desse problema ambiental que está sendo causado. Além dessas situações, nós temos também, pessoal, morte de ecossistemas, principalmente ecossistemas litorâneos, de manguezais, de áreas de restinga e até mesmo ecossistemas marinhos, onde antes tinha uma salinidade da corrente marítima e agora, devido a esse derretimento das calotas, tem outra. Além de efeitos que podem impactar muito mais o planeta, como o El Ninho, Laninha e vários outros problemas aí. Então, percebam que o aquecimento global, ele vai ter justamente o efeito estufa de caráter global, um caráter planetário, que vai gerar diversos problemas. Agora, para fechar essa aula, nós vamos chegar no impacto ambiental climático que a gente conhece como buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio, ele é um problema estritamente artificial, feito diretamente pela humanidade. Esses gases da camada de ozônio, que fica na camada da estratosfera, ela protege o planeta dos raios nocivos do Sol, como os ultravioletas. Eu costumo chegar e dizer que eles são ultraviolentos, pois ele causa diversos problemas para seres vivos e também para nós, seres humanos. Acabam, então, protegendo o planeta desses raios que não deveriam chegar por aqui. Acontece que com a atividade humana, com o uso de determinados elementos, como o clorofluor carbono, existente em aerossóis, em refrigeradores antigos, ar-condicionado, em freezers, esse clorofluor carbono acaba reagindo muito com o cloro presente. E esse cloro, então, acaba encostando no ozônio e transformando em gás oxigênio. Assim, a camada de ozônio passa a ser destruída. E desde a década de 80, esse buraco na camada de ozônio está sendo pesquisado e buscado melhorar todo esse problema. E, de fato, com a diminuição e até o corte do uso do CFC, já temos, hoje em dia, pesquisas em que esse buraco na camada de ozônio está se fechando para o bem de toda a humanidade e para a diminuição desses raios ultravioletas que acabam entrando no nosso planeta. Mas, ainda é um desafio. Nós estamos só no início desse processo para resolver esse problema. Olha só, pessoal, eu vou sair de cena, vocês vão dar aquele print, vocês vão tirar aquela foto, mas, ó, só lembrando, nós temos a poluição do ar, que temos os problemas mais urbanos devido à poluição e ele é o vetor de todos os outros impactos. Temos o efeito estufa, que é aquele efeito de aquecimento devido àquela camada de poluentes. Vamos ter o aquecimento global, que é o efeito estufa em caráter planetário. E temos o buraco na camada de ozônio, que é aquele buraco daquela camada que protege a gente dos raios nocivos solares, fechou? Saindo de cena, não esqueça, marca lá, anota certinho para se dar bem nos estudos, fechou? Muito obrigado por ter assistido a essa aula até aqui. Tchau!